Olá a todos, eu sou a Patrícia Freitas e espero que se encontrem bem. Esta semana, e uma vez que estamos no mês de Março, que trará a Primavera, resolvi partilhar convosco um poema que eu escrevi há alguns anos atrás e que se intitula O Verbo do Desejo. Queria suster o tempo quando o nosso espaço se cruza. Queria congelá-lo e vivê-lo sempre. Queria agarrar as aparições fugazes, os instantes decisivos e breves que, nos seus contornos ligeiros, apresentam a eternidade que foge. Queria ter-te só para mim, a cada segundo, sugar-te a alma e fundi-la com a minha. Queria perder-me em ti. Queria dizer-te tudo o que sinto, pelo silêncio. Gritar-te suavemente ao ouvido. Queria que te revelasses um menino perdido que eu pudesse guiar pela mão. Queria ter-te ao pé, hoje, agora, sempre. Queria mostrar-te que ando perdida, ferida, por tudo o que não dou. Quero-te a ti, como se quer o sol quando chove. Quero a tua essência, como o prisioneiro quer a liberdade. Queria sentir-te, provar-te. Queria esconder-te em mim. Queria contemplar-te até ao infinito. Quero amar-te. Quero ouvir as tuas incertezas. E confiar-te as minhas dúvidas. Quero a fragilidade que ocultas. Quero fragmentar o tempo e torná-lo só nosso. Quero estar contigo, dizer só o que não escuto. Quero tocar-te sem te ferir. Quero que saibas quem sou. Amo-te, como se ama o que promete felicidade. Feres-me. Quero esta dor neutra que me traz perto de ti. Quero abraçar-te e deixar-te em paz. Quero tudo o que não quer estar. Tudo o que não pode estar. E quero ainda mais, se tudo não bastar. Quero sentir o coração disparar, perdido e desnorteado. Feliz e apaziguado pelo consolo de te ver chegar. Quero admirar-te calmamente, respeitar-te, conhecer-te. Quero que anseies por mim, assim, desalmadamente. Quero possuir-te, tutelar-te, vender-me e comprar-te. Quero tudo e nada, quero tudo o que tarda. Quero rever-me em ti, torturar-te com amor. Saciar a vontade de te fazer apaixonar. Quero que grites, chores, rias, vibres, que vivas simplesmente. Quero que descubras o que te quero dar. Quero-te suspenso em mim. Quero-te já. Quero-te aqui, ali, em todos os sítios e em lado nenhum. Quero-te mudo, durido, sofrido. Quero-te gélido, pálido. Quero-te a ti, a ti. Quero tudo, tudo.